Olá, eu vim agradecer ao carinho do meu trabalho e aos vídeos, as pessoas que curtiram e comentaram os vídeos. Depois disso eu tive vários acessos no meu próprio Facebook pessoal, como no Réplica de Bebê. Muito obrigada a todo mundo. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para tirar as dúvidas, que todo mundo que acessa, que entra no meu Facebook, por exemplo, é para fazer perguntas, além de elogiar o trabalho e os vídeos, é para fazer perguntas. E as perguntas têm sido repetitivas. Então eu estou fazendo esse vídeo para responder e para explicar as perguntas e fazer para as pessoas verem. E para mostrar como ficou ela pronta, a bonequinha. E se vocês tiverem outras perguntas a serem feitas e se quiser que façam vídeos diferentes, pode dar sugestão de vídeos também que eu posso fazer, tá bom? A maior pergunta que geral está perguntando é quando que vai sair o vídeo do implante. O vídeo do implante, dessa boneca em especial, que foi o único que eu filmei implantando, eu tinha perdido, fiz tantos vídeos, você viu que foi várias etapas e tal, eu não estava achando. Aí por fim eu achei o meu vídeo. Então junto com esse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu estou colocando o vídeo já na época que eu implantei a bonequinha. E lá tem a maneira mais fácil de começar a implantar. Então depois dessas perguntas todas em relação ao implante, eu vou tirar logo as dúvidas todas de implante e de peruca e de cabelo, tá? Então vamos lá. Essa bonequinha já é conhecida de vocês, né? Eu vou fazer nela aqui pra vocês verem como faz, porque até a Elisete, né? Que é uma da pessoa que eu ainda vou explicar mais sobre ela, que assistiu os vídeos, curtiu e fez já a boneca dela. Ela estava querendo saber como ela faz pra não desperdiçar muito o cabelinho, que às vezes perde-se muito. Então qual é a maneira mais fácil de implantar e que não desperdice, ainda mais pra quem está começando, que não tem habilidade, né? Como é que a gente faz? A gente pega um pouquinho do cabelo, né? Porque eles vêm geralmente em... Eu tinha separado aqui, mas não está aqui agora. Ele vem assim, tipo um chuveirinho, né? Você corta o barbante, né? E fica o cabelinho assim. Aí você pega uma parte do cabelo, enrola assim um pouquinho, tá? Pega a agulha. No vídeo de implante, está tudo direitinho assim. Fala sobre as agulhas, que tem as barbas, que as barbas são os tracinhos que vêm na agulha, que justamente servem pra fixar o cabelo. E eu só não falei da torcidinha. Eu acredito que eu não lembro o que eu falei da torcidinha. Então, a forma fácil de implantar é você dar uma torcidinha no morrer, aí vem com a agulha, tá? Assim evita que você quebre também a agulha. Você vem com a agulha e faz assim, ó. Ó. E você vai olhando o que você está fazendo. Você vai enro... Você está vendo? Vai desenrolando ele, ó. Aqui, o cabelo aqui, ó. Eu estou um pouco distante, mas dá pra ver. Então, o certo é você dar uma puxadinha assim, ó. Pra entrar melhor. Tá vendo, ó. Aí você tira. Tá aqui o cabelinho implantado. Já tinha feito esse. Então, a forma de implantar é essa. Você vai implantando e preenchendo os espaços, deixando um espaço entre um e o outro. E assim no desperdício, porque ele está enroladinho na sua mão. Então, não tem como sair voando. Tá vendo? E assim fica os cabelinhos todos implantados. Depois que você termina de implantar... No vídeo, eu acho que eu não expliquei isso. Depois que você termina de implantar a boneca... A boneca está desmontada, lógico, né? Depois que você termina de implantar, você tem que olhar por baixo, por dentro da boneca. E você vai ver um monte de cabelinho que está lá dentro. O interessante é você enfiar a mão dentro e puxar o máximo que você conseguir, né? Pra dentro da boneca. Porque aí quando você selar e você passar a cola, ele não vai sair de jeito mais. Eu posso pentear, fazer chuquinha. As minhas bonecas, nenhuma ficam careca. Todas elas são muito bem implantadas, porque eu tenho cuidado de quando eu acabar de implantar, eu puxar. Minha maior preocupação é você comprar uma boneca cara. Aí você usar ela com o uso contínuo de pentear, puxar e tal. Você tem uma boneca careca. Porque geralmente, às vezes, a gente bota até pouco cabelo. Imagina o pouco da ficar careca, né? Então, o ideal é que você acabou de implantar, você olha pra dentro da boneca assim, você vai ver aqueles cabelinhos puxar, né? Pode puxar até com um pincel. Se você não tiver como colocar a mão, você pega um pincel, você puxa com um pincel. Aí você passa a cola por dentro, né? Passa a cola por toda ela dentro. E você é no final, já tá toda prontinha. Ela já tá com o olho, já tá com cílio, já tá prontinha. Aí você vai, passa a cola e enche de plumante. O plumante com a cola e o cabelo faz ele fixar ainda mais. Tanto é que quando eu vou transformar uma boneca reborda já antiga em uma nova, quando eu vou fazer uma repaginada na boneca, fica às vezes até difícil de conseguir tirar. Você tem que puxar, vem aquele monte de cabelo por dentro. Mas é difícil. Por que da dificuldade? Justamente pra durar o cabelinho, ficar ali, você não perder o cabelo. Então, no vídeo eu só não explico isso, essa parte da finalização. Acabou de implantar, puxa o cabelo pra dentro, passa a cola com o pincel, aqueles pincéis grandes, amarelinhos, passa a cola com o pincel, bota o plumante, depois você bota o plumante, bota o seu saquinho de peso e termina com o plumante. E coloca a boneca de novo no corpinho e bota o lacre e puxa. Então já tá pronta a boneca, tá? Então, já dei uma leve passada como é. Ah, e no vídeo do implante, que eu vou botar junto com esse, vou botar os dois juntos. No vídeo do implante, eu explico aonde é melhor pra quem tá iniciando começar a implantar. Você faz a marcação, essa aqui já tem uma marcação própria, que ela é uma boneca. Você começa a implantar por aqui, eu acho que fica mais fácil pra você visualizar depois as outras camadas. Se você começar daqui, o cabelo que tá aqui, você pode implantar ele pra dentro. Então é melhor sempre começar de fora, né, de fora pra cima, de fora pra dentro, tá? É assim, você não corre risco de implantar o próprio cabelo, que já tá implantado de novo na cabeça. Então no vídeo, eu começo na parte... No vídeo, eu começo na parte da frente, que é onde é a franjinha. E a outra pergunta, era justamente sobre a peruca. Eu peguei a minha Gabriela, essa aqui é a minha bebezinha Gabriela, minha prematura. Quem me deu foi a Arali, um beijo Arali, muito obrigada, tenho até hoje, tenho um carinho muito especial por ela. Então, eu vou explicar só como é que faz, que eu não posso botar peruquinha, né, que ela é linda assim, que ela é uma prematura, né? Então, olha só, peruquinha, eu peguei essa aqui, que ela é mais compatível com o tamanho da Gabriela. Ela vem assim, com essa telinha, é bem igual a uma peruca normal de adulto, essa telinha, né? Aí, como é que você faz? Você tira essa etiqueta com a tesoura, corta, e pra colocar, você passa cola branca, aquela cola branca de artesanato extra forte. Aí, você vai fazer como? Existem várias formas de peruca. Tem peruca que vem com elástico aqui na borda, então essa é mais fácil, você coloca, ela fixa bem, que ela prende. Essa aqui, por exemplo, não tem o elástico. Então, como é que você faz? Você vem aqui, a parte menor, tá vendo? Ela é tipo um ovo, né? A parte menor é pra frente e a parte maior é pra trás. Aí, você vem aqui na cabecinha. Pra você não passar cola demais fora do local onde você vai colar, como é que você tem que fazer? Você vai ter que vir aqui e ver aonde você quer, bota ela no lugar, pentei ela assim bonitinha, você vai ver, ó, aonde tá a franjinha, aonde ficou bonitinho, né? Aí, você vai vir aqui, ó, vai marcar com o lápis. Você vai vir aqui, vou só pegar a caneta pra pontuar, mas não vou marcar. Ó, você vem aqui e marca aqui com o lápis, ou se quiser já rodear, pra você saber onde é passar cola, até melhor, pra quem tá começando. Então, marca aqui, marca tudinho aonde você vai colar, que é a parte, né, interna que você vai passar cola. Aí, você marcou aqui, tá marcadinho, aí você vai, pega a cola branca, passa com o pincel, né? Vem aqui e coloca. Aí, o ideal, quando é assim, que não tem esse elástico, você pega um elástico mesmo de cabelo e bota aqui. Aí, ele fixa bem, não sai do lugar, do lugar onde você demarcou, porque às vezes a pessoa sem querer pega e tal, tem muito curioso ou não, você pode tirar ela do lugar. Então, ela vai ficar certinha, quando você terminar, você bota esse elástico pra prender. Então, eu dei essa explicação, mas quando eu vou fazer outras bonecas, eu vou fazer uma com a peruquinha fazendo, mostrando mesmo como é. Mas deu pra entender, não é difícil não, né? Tá, então já expliquei sobre o cabelo, são as perguntas que eu tenho aqui. E a outra pergunta, a proporção, quem perguntou foi até a Viviane, e tem mais uma pessoa, não sei se foi a Jaqueline, que perguntou sobre a proporção de diluente pra tinta. Não existe uma proporção, assim, tipo medida, não tem uma medida que eu possa colocar de tinta pra diluente. É o olhômetro, como funciona? Eu no vídeo mostrei, não sei porque ainda tiveram essa dúvida, de repente é porque eu não foquei de cima pra baixo, né? A tinta, ela tem que ficar ralinha, você não tem que ver a tinta. E meio transparente também, né? Mesmo sendo a vermelhinha, tem que ficar um pouquinho aguadinha. Então, a proporção é ralinha, aguadinha e meio transparente. Qual foi a outra pergunta? Ah, pode usar outro tipo de tinta? Essa é Lisette, o nome dela é Lisette Greve Todesco. Tá? Você pode adicionar. Você me adiciona no meu Facebook, que é a Regina dos Anjos, e lá você encontra uma das minhas amigas. Ela também viu o vídeo, gostou, comprou a tinta óleo comum, que é da Gato Preto ou Acrylex, sem ser acrílica, e fez igualzinho com a tinta a óleo comum que tem aqui no Brasil. Eu nunca fiz. Ela, pelas fotos, ficou ótimo o trabalho dela, ficou muito bonitinho, até tenho que parabenizá-la, né? Pelo sucesso da bonequinha dela. Só que a minha única preocupação de indicar essa tinta, é a não ser a durabilidade dela. Porque a tinta Gênesis, ela dura pra sempre. A não ser que você passe um removedor, algum produto químico, vai retirar. Mas, fora isso, ela dura, você lava ela e tal, e ela permanece. E a tinta óleo comum, eu não sei a durabilidade, se ela vai durar um ano, seis meses. Porque uma vez eu vi uma, já peguei, já tive contato com uma que foi com tinta óleo comum, e eu que senti que ela ficou meio... com o tempo ela fica um pouco... meio suja, encardida, não sei se eu não tinha lavado direito. Então, você tem que ter uma preocupação de saber que não vai ficar igual a Gênesis, que é a que a gente usa pro riborne. Vai ficar parecido, isso é legal. E, mas, pelo menos, você vai aprender a técnica e depois você compra a que você... depois se tiver craque, aí você compra a sua tinta. A outra pergunta... Deixa eu ver aqui. Da tinta... Ah, você pode usar outra tinta. Só essa aquarelada que eu... Só essa óleo que eu indico. Perguntaram se pode ser aquarelada, tinta guache, ainda mais criança, né? Pergunta mesmo. Não, não pode ser outra tinta, a não ser óleo, que ela já fez, e a Gênesis, que é o que eu faço. Quanto ao lápis aquarelado... Qual é o lápis? O lápis aquarelado, qualquer um. Eu uso o importado, por quê? Porque eu já comprei importado, não sabia que podia ser qualquer um. Mas, de uma vez, eu precisei usar um lápis e não tinha a cor que eu queria. Eu peguei uma das minhas filhas, daquele lápis de cor aquarelada Faber-Castell normal. Usei e ficou perfeito. Então, eu uso, não perdi nada o aquarelado comum pra o importado. Pode usar qualquer lápis aquarelado. Que serve pras veias. Você pode também usar pra sobrancelha. Por quê? Porque, às vezes, você vai receber outras camadas de tinta. Então, ele não vai sair. Ele vai estar lá por baixo e fica sutil, fica bem fininho as veinhas. Até vou mostrar pra vocês. E a sobrancelha, ela evita que você tenha dificuldade. Tá vendo? Aqui, ó. Esse é com lápis aquarelado que eu fiz no vídeo junto com vocês. Tá vendo como fica sutil, fininha? Às vezes, com o pincel, você não vai conseguir ficar assim, tão fininha. Ou, tão... Fica forte. A lápis aquarelada é bem legal que você consegue fazer ela bem fininha e fica legal. Então, eu uso e recomendo. Não tem problema algum. Tá? E pra sobrancelha também, você pode usar que fica fácil. A maioria das pessoas tem dificuldade de sobrancelha. Eu tenho dificuldade de sobrancelha. Acho que todo mundo tem uma certa dificuldade. Por mais que a gente aprenda já como colocar, mas, às vezes, a gente... Pô, podia ficar melhor, podia ficar assim. Apesar que eu tenho visto cada sobrancelha agora linda, né? Aí a gente vai se aprimorando. Qual é a outra dúvida? Lápis aquarelado. Quanto tempo... Ah, isso aqui foram várias perguntas também. Tem até no canal a pergunta, a... Colocou lá. É... O forno. Ela teve dúvida do forno. Quanto tempo? O tempo do forno é de 5 a 8 minutos. Eu me peço mil perdões, porque eu falei de 3 a 5. Não é de 3 a 5. É de 5 a 8 minutos. A temperatura mínima do seu forno lá. Vai lá botar no finalzinho do forno. Como fazer? Colocar uma bandeja. Pode ser de alumínio. De preferência, aquela de bolo. Forra com pano branco. Sem estampa. Sem desenho. Uma fralda. E bota as peças ali, né? Na bandeja. De forma que não encosta. Nem no alumínio. E nenhuma nas outras. O tempo é de 5 a 8 minutos. Coloca marcado no seu celular. Para não perder o tempo e derreter. E assim você faz as outras etapas. A cada etapa você bota no forno. Tira do forno. Espere esfriar. Porque não pode usar a tinta em cima do calor do vinil. Tem que esperar esfriar. Depois que esfriar, você faz a outra camada de tinta. Qual foi a outra pergunta? A cola para usar para peruca. Já expliquei. Que é a cola branca. E a tinta óleo. Então tá. Essas foram as perguntas que eu tenho agora aqui marcadas com as pessoas que mais me perguntaram sobre o vídeo. Eu vou colocar junto com esse vídeo. O vídeo do implante. Que tava realmente perdido. Eu consegui achar. Espero que gostem. Se inscrevam no canal. Na minha página do Facebook. Eu fiz o passo a passo. Como faz para se inscrever no canal. Porque muita gente não tava dizendo que não tava conseguindo. Então eu fiz o passo a passo do inscreva-se no canal. Então se inscrevam no canal. Dê sugestões de vídeos. O que você quer encontrar nos próximos vídeos. Eu vou fazer um vídeo agora bem legal. Que eu vou pegar uma boneca que tá... Que é antiga. Toda detonada. Até o vinil tá meio ressecado. E vou transformar junto com vocês ela. Então eu vou fazer vários vídeos. Mas se vocês quiserem verem outras coisas com relação a birriborne. Eu conheci. Ah, tem uma pergunta também. Tava aqui que eu não tinha lido. Se a tinta Gênesis. Gênesis. Que é usada para a riborne. Você pode usar num bebê de silicone. Não. A tinta pro silicone. Pro bebê de silicone. É outra tinta. Que não tem nada a ver. Até a pintura é diferente. Não vai no forno. Não é nada disso. Então esquece o bebê de silicone. Por enquanto eu tô passando essa. Até porque a de silicone eu ainda não fiz. Eu não tenho ainda habilidade. Pra ensinar. Isso eu ainda nem aprendi. Mas eu sei exatamente o que uso. E não é essa tinta. Tá? Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Pra quem tá assistindo, curtindo o canal. Quem tá curtindo o Facebook. A minha página réplica de bebê também tá bombando. Muito obrigado. Espero estar junto com vocês em outros vídeos também. Tá? Um grande beijo a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.